Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E saiba que é com grande alegria que tenho a sua companhia e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. As coisas deste mundo são relativas, pois o que de fato interessa é o reino de Deus que somos chamados a construir. Por isso, com muita alegria e confiantes, acolhemos o convite para dispor nossas energias em favor de uma sociedade mais justa e fraterna. E o evangelho desta quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020, é o evangelho de Lucas, o capítulo é o 6, versículos do 20 ao 26. Naquele tempo, Jesus levantando os olhos para os seus discípulos, disse Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveréis de rir. Bem-aventurados, sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora redes, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 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 Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje vem nos mostrar que o mundo nos prega valores que não são do reino de Deus. E se formos viver de acordo com os valores do mundo, seremos somente egoístas, buscaremos unicamente a nossa própria satisfação. Porém, se quisermos viver de acordo com os valores do reino de Deus, deveremos ser sim capazes de amar e em nome do amor, buscar a felicidade, a satisfação e o bem-estar de todos e assim também denunciar com coragem profética todos os que vivem e pregam os valores que não são do reino de Deus. Agora, que fique bem claro para todos nós que as consequências das posturas dos que vivem de acordo com os valores do mundo, terão a consolação do mundo. E os que vivem de acordo com os valores do reino, terão a consolação do reino. E é neste contexto, queridos, que Jesus vem nos mostrar hoje onde está a verdadeira felicidade. E na versão do evangelho de hoje, a versão de São Lucas, as bem-aventuranças são acompanhadas de dolorosas imprecações por aqueles que não aceitam a mensagem de salvação, fechando-se numa vida autossuficiente e egoísta. Com as bem-aventuranças e as imprecações, Jesus faz uma aplicação da doutrina dos dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Não há uma terceira possibilidade, não há uma possibilidade neutra. Quem não segue o caminho da vida, encaminha-se para a morte. Quem não segue a luz, vive nas trevas. Assim, queridos, é importante também lembrar que as bem-aventuranças também foram escritas por Mateus. E a diferença entre os textos, pois se entende que os evangelistas receberam uma mensagem comum, mas cada um escreveu de acordo com a necessidade de sua comunidade. Por exemplo, os pobres, os que sentem fome, os que choram deste texto, são os que vivem num estado de dependência. E o próprio texto dá uma resposta a esta afirmação, quando diz que serão felizes os que foram rejeitados ou maltratados por causa do Filho do Homem, como foram antigamente os profetas, portavozos de Deus. Já os ricos passarão por infortúnios, por não usarem seus bens para ajudar os necessitados. Eles não reconhecem a fonte de sua riqueza e são apegados a ela. A riqueza os impede de confiar em Deus, são comparados com os falsos profetas que conquistavam amigos, fazendo falsas afirmações otimistas. Agora, voltando ao evangelho de hoje, quando o Senhor nos diz que felizes vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus, Ele está nos mostrando que esta bem-aventurança é a base de todas as outras, pois quem é pobre é capaz de receber o reino de Deus como um dom. Quem é pobre sabe de que coisas deve ter fome e sede, não de bens materiais, mas da palavra de Deus, não de poder, mas de justiça e de amor. Quem é pobre sabe chorar perante o sofrimento do mundo, sabe que Deus é toda a sua riqueza e que por isso sofrerá incompreensões e perseguições. E quando o Senhor diz, Ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação, vem nos alertar que, aqueles que não sabem por as suas riquezas ao serviço dos outros, encerra-se no seu egoísmo, e assim constrói a sua própria ruína. Portanto, que Deus nos livre do afã de riquezas, de correr atrás das promessas do mundo e de pôr o nosso coração nos bens materiais. Que Deus não permita que fiquemos satisfeitos com os louvores, adolações humanas, já que isso significaria ter posto o nosso coração na glória do mundo e não na de Jesus Cristo. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, com todas as lições que o Evangelho de hoje trouxe para as nossas vidas, que o nosso Pai Celeste possa nos fazer cada vez mais solidários com os mais pobres deste mundo e nos ensinar a partilhar de modo que chegue até eles a esperança e a alegria que Jesus Cristo veio nos trazer. Amém? Muito obrigado pela companhia e não se esqueça que a sua participação, o seu like, o seu gostei neste vídeo é muito importante. Sinta-se à vontade para deixar o pedido de oração nos comentários. Sempre estaremos orando por você e sua família com muito respeito e carinho. Compartilhe esta mensagem com seus amigos, com seus familiares e se inscreva no canal se por acaso você ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine e até o nosso próximo encontro aqui no canal, se assim, Deus permitir. E um ótimo dia! E um ótimo dia! E um ótimo dia! E um ótimo dia!